Olá, nós apresentamos há algumas semanas atrás, aqui no nosso canal, o testemunho de um amigo meu, o Anderson Fortaleza, que ele com a sua esposa foram protestantes por muitos anos e que tiveram uma experiência com a fé católica e voltaram para a Igreja de Jesus Cristo, nossa Santa Igreja Católica. E hoje eu vou apresentar o testemunho do Anderson sobre a sua adesão à Nossa Senhora. Uma dificuldade para todos os protestantes ou ex-protestantes, aqueles que foram doutrinados na Igreja Protestante contra Maria, é aceitar os nossos dogmas marianos, aceitar Nossa Senhora com o papel de mãe que ela tem na Santa Igreja. E nesse testemunho o Anderson vai falar exatamente sobre como foi esse processo para aceitar Maria como a sua mãe, como a nossa mãe querida, a mãe de Deus. Então peço que você já deixe o seu like e compartilhe esse testemunho que talvez possa ajudar muitas pessoas a amar mais Maria Santíssima. Bom, então eu queria falar um pouco sobre Nossa Senhora. Olha, mais ou menos em 2002 ou 2003 eu perdi um amigo, faleceu repentinamente e aquilo me deixou em uma tremenda crise de fé. Na verdade, na época eu era evangélico. Na verdade eu descobri que eu ia morrer, porque eu vi que o amigo tinha morrido, nunca tinha perdido ninguém próximo e eu fiquei apavorado, fiquei desesperado e não sabia o que fazer. Então, assim, eu era evangélico e eu só tinha a Bíblia. E eu comecei, por conta daquela experiência, eu comecei a perder fé no livro. E quando você perde fé no livro, você perde tudo. Quando você é evangélico. Se você perde fé no livro, acabou tudo, porque está tudo ali. Não tem história, não tem tradição, não tem nada, só tem aquele livro. E eu comecei a duvidar, comecei a duvidar que tinha escrito o que realmente tinha escrito. Comecei a duvidar que tinha acontecido o que realmente tinha acontecido. E eu entrei numa crise de fé tremenda naquela época e foi um negócio muito triste até. Eu me lembro que num dia, num dia de bastante desespero, estava muito triste, chorava. E eu pedi a Deus muito que ele me desse um sinal, um sinal inequívoco. Que eu não pudesse duvidar da sua existência. Pedi muito isso a Deus e pedi até que Deus aparecesse para mim, para que eu pudesse ver, tocar. Mas mesmo assim, pensando no outro dia, eu falei, rapaz, mesmo que Deus tivesse aparecido para mim, eu não ia acreditar, porque eu ia acordar hoje e ia achar que era tudo... Eu ia achar que era uma ilusão, que tinha sido um, sei lá, alguma visão que eu tinha tido, alguma projeção da minha mente, alguma coisa assim. Eu sei que aquilo tudo passou, aquela ventania toda passou. Inclusive, tive até que entrar num tratamento médico na época e passou. A coisa que passou, eu consegui me recolocar, colocar minha cabeça no lugar. E depois de alguns anos, eu acabei voltando à fé católica, como eu já tinha falado no outro vídeo. Mas não teve meu retorno à fé católica, não teve nada a ver com Nossa Senhora. Foi uma coisa totalmente eucarística. Não teve a ver assim. Na verdade, o que aconteceu foi que Nossa Senhora apareceu para mim depois que eu virei católico. Eu lembrei que eu tinha que lidar com essa questão de Nossa Senhora. Como é que eu ia fazer isso? Então, eu comecei a pensar sobre esse negócio de idolatria, todas aquelas questões que se levantavam enquanto eu era evangélico. E era um ponto muito forte entre os evangélicos. Porque esse negócio de idolatria, de Nossa Senhora e tudo mais, eles rejeitam isso com muito veemência. Na questão da idolatria, eu comecei a pensar, pô, idolatria é colocar alguma coisa no lugar de Deus. E o que acontece é o seguinte, é que existem sinais externos que denotam adoração. Por exemplo, a pessoa vai lá, a gente tem uma imagem, se ajoelha, reza e tudo mais. Então, assim, isso denota uma adoração. Mas eu concluí que a idolatria é quando você coloca alguma coisa no lugar de Deus, correto? Você tira Deus e coloca aquela coisa no lugar de Deus. E quando alguém se ajoelha, dentro de uma imagem de Nossa Senhora, para rezar, isso eu pensando na época, eu pensei, mas assim, a pessoa não considera que aquilo ali seja Deus. Nem o católico mais humilde, você vai chegar para o católico mais humilde que você possa encontrar, ele não vai confundir Nossa Senhora com Deus. Ele não vai confundir os santos com Deus. Ele não faz essa confusão, não faz. São duas coisas separadas. Então, nesse ponto aí, para mim, até a questão, ah, você se ajoelha e tal. Mas as pessoas se ajoelham para inúmeras coisas, certos noivos, quando vão pedir às esposas em casamento, se ajoelham. Então, assim, isso é adorar a noiva? Não é. Então, assim, colocar a noiva no lugar de Deus? Não é. O ajoelhar é um gesto, é o símbolo que conta. E como eu não via nenhum católico confundir Nossa Senhora com Deus, então, para mim, aquilo ali, eu, não, realmente, por esse bom, por esse lado, não é. Ah, mas tem a questão dos mandamentos, que aí Deus manda não fazer imagem de escultura, e tem os dez mandamentos. Mas, indo por aí, também é problema, porque os evangélicos também não cumprem os dez mandamentos. Porque, onde é que eles estão guardando o sábado? Então, não sei lá, tem um pessoal lá que guarda, mas não é a maioria. A maioria não guarda sábado, nem domingo, não guarda nada. Não existe um dia de guarda para o evangélico. Então, existe um dia do culto, não é dia de guarda. Então, se o católico não obedece os dez mandamentos, muito menos eles que não obedecem também a guarda do sábado. Mas, enfim, já sempre mais uma questão de, intelectualmente, como é que eu vou receber esse problema. Mas, aconteceu que eu, depois de um tempo, fui fazer uma viagem a Sobral, por algum motivo qualquer. E, na volta, eu estava sentado ao lado de uma senhora, e a senhora vinha com o tercinho ali, né? Rezando e tal, olhei para aquilo ali, falei, hum... Vou esperar ela terminar. Aí, esperei ela terminar, que eu tinha na cabeça aquele negócio de repetição, repetindo, ave maria, ave maria. Fizou, pá, que isso? Jesus fala que não é para não usar as divãs repetições e tal. E eu achava que a oração do tercinho era aquilo ali, eu não sabia o que era. E essa senhora vinha ali e tal, e eu fui esperar ela terminar. Entendeu? Terminou e tal. Eu falei, escuta, senhora, que eu estou... Me converti agora para a fé católica e ver a senhora rezando. Mas, assim, como é que é esse negócio e tal? Aí, ela vai me explicar que tinha um negócio dos mistérios, que você ia refletindo, à medida que você ia rezando as ave marias e pá. Poxa, eu não sabia, eu não conhecia aquele negócio, eu achei aquilo muito profundo que ela tinha me falado. Quando eu comecei a ler os mistérios e ver tudo aquilo, e ver que não se prestava atenção nas ave marias, e sim nos mistérios que você refletia, poxa, eu achei aquilo fantástico, na verdade. Foi uma surpresa para mim. Mas, voltando ao assunto da minha crise de fé que eu tive, eu fazia o curso do professor Olavo de Carvalho, e em um dos True Old Speaks da Vida, ele falou sobre o milagre de Fátima. Aquilo me deixou muito curioso, e eu fui ler sobre o milagre de Fátima. E peguei o livro do padre John DeMarc, The True Story of Fátima, e comecei a ler aquele livro. E, assim, uma das primeiras coisas que já me sacudiu naquela leitura, e ela era um momento que eu estou um pouco, cronologicamente, não está tão situada a coisa, mas essa leitura eu fiz no meu processo de conversão. Mas, à medida que eu ia ler aquele livro, a primeira coisa que eu achei bem notável foi que eu comecei a ter contato com a vida de um santo, de três, de dois hoje, né? E, especialmente, a vida da Jacinta Marto, a santa Jacinta Marto hoje em dia. E eu vi que diferença que é a vida de um santo, como é diferente, como um santo, ele, como eu posso dizer, a sua vida é parecida com a vida de Cristo. Ele se faz como Cristo. Eu não sabia o que era aquilo, porque na minha igreja, quando eu era evangélico, diziam que, ah, não, todo mundo é santo, ou ninguém é santo, não existe santo. Mas eu só acredito nisso quem nunca leu a vida de um santo. Porque, quando eu comecei a ler, eu vi a diferença enorme, abismal, entre uma vida comum como a minha e a vida de um santo. É uma coisa assim, não dá para medir a diferença. São pessoas que se afiguram a Cristo mesmo, a vida de Cristo. Mas, enfim... Naquele livro, é que a minha oração que eu tinha feito começou a ser respondida, porque eu posso citar dois trechos em particular. O primeiro trecho foi esse aqui, que eu leio direto da documentação crítica de Fátima, quando o padre, o paroco, isso no dia 14 de julho de 1917, o paroco de Fátima, que era Manuel Marques Ferreira, ele fez uma entrevista com as crianças. Foi depois do milagre. O milagre foi dia 13 de julho, e aí o paroco de Fátima fez a entrevista no dia 14 de julho. E aqui eu leio do documento, das anotações que o padre fez. Então, uma das notas que o padre fez foi o seguinte. Na entrevista, a Lúcia disse que falou com Nossa Senhora, dizendo assim, Tenho aqui, por pedido que você me reconverte uma mulher do Pedrogão e uma de Fátima, que se melhora ao menino da moita. Ela disse que os convertia e melhorava entre um ano. Eu disse, eu a Lúcia, faça um milagre para que todos se acreditem. E a resposta de Nossa Senhora disse, daqui a três meses farei então com que todos acreditem. E aí eu lendo o livro, vi isso aqui e falei, bom, então vamos esperar para ver os três meses, né? Que milagre é esse que Nossa Senhora disse que vai fazer para que todos acreditem. E eu continuei minha leitura, deparei com uma carta. Foi o seguinte, o padre Manuel Nunes Formigão, que era um padre que estava investigando, entrevistando as criancinhas na época, pediu ao professor doutor em matemática da Universidade de Coimbra, doutor Gonçalo Xavier de Almeida e Garret, que estava lá no dia 13 de outubro, que escrevesse um relato para ele sobre os milagres, né? No dia 13 de outubro. Ele escreveu e falou assim, olha, eu vou pedir para o meu filho escrever também, porque o meu filho também estava lá e eu estou há pouco sem tempo, vou pedir para ele escrever para você um relato mais abrangente do que aconteceu. O nome desse rapaz que escreveu é José Maria de Proença Almeida e Garret. Então ele escreve para o padre Manuel Nunes Formigão e eu estava lendo o livro do padre John de Mark, ele coloca esse documento lá, eu lembro que eu estava perto do trabalho lendo esse livro e olha, quando eu li isso aqui me caiu o queixo. E ele falando do milagre do sol, ele diz, Mas esse disco, nacarado, tinha a vertigem do movimento. Não era a cintilação de um astro em plena vida. Girava sobre si mesmo numa velocidade arrebatada. De repente, ouve-se um clamor, como que um grito de angústia de todo aquele povo. O sol, conservando a celeridade da sua rotação, destaca-se do firmamento e sanguíneo, avança sobre a terra, ameaçando esmagar-nos, com o peso da sua ígnea e ingente mó. São segundos de impressão terrífica. E aí ele continua narrando aqui sobre o milagre do sol. No final ele conclui dizendo, Esse milagre de Fátima, o milagre do sol, foi presenciado por nada menos que 70 mil pessoas. Então, quando eu li essas coisas, isso aqui me impressionou demais. E foi uma coisa que eu não pude mais. Eu falei, poxa, aqui é a resposta da minha oração. Porque não tem como negar a existência de Deus diante desses fatos tão grandes como esse milagre diante de 70 mil pessoas. Então aquilo solidificou uma fé enorme no meu coração a respeito da existência de Deus, a respeito da intercessão de Nossa Senhora. E aquela história, uma história mais bonita que eu já li na vida, daquelas três pastorinhas. E, bom, depois disso, eu tinha muito pudor, né? Assim, quando eu me converti, voltei para a igreja, eu tinha muito pudor em relação à Nossa Senhora. Eu não rezava a Salve Rainha, por exemplo. Eu achava demais. Eu achava que foi desproporcional. Mas depois de ver todos esses testemunhos, essas coisas maravilhosas, desse milagre fantástico que me solidificou a fé no coração, teve um dia que eu estava até passando pela Santuária de Fátima, ali na 13 de maio, em Fortaleza. E, igreja aberta, eu entrei para rezar. E lá tinha uma imagem muito bonita de Nossa Senhora. e me ajoelhei, e ali eu rezei. Salve Rainha. Foi um momento bonito. Me senti muito bem. De estar podendo honrar a Mãe de Deus. Então, eu faço um apelo a você, que é evangélico também, que eu quero que você saiba que você tem uma mãe no céu. e ela está lá. E você pode pedir para que ela interceda por você diante do filho dela. Uma coisa, imagina que você é um, sei lá, um médico. Chega uma pessoa qualquer, você está todo ocupado, cheio de coisa para fazer, cirurgia, consulta. Chega uma pessoa, te pede uma coisa, e você vai lá e, tá bom, vou ver se eu faço e tal. Agora chega a tua mãe e te pede, meu filho, tem essa pessoa que está com isso, eu queria que você atendesse. Qual será a sua disposição quando a tua mãe te pedir? Uma coisa dessas. Então, a Mãe de Deus está lá, pronta para interceder por você, meu irmão evangélico. Então, peça. Peça. Peça a Mãe que o filho atende. E eu convido você também a rezar como nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E aí, gostou do vídeo? Não se esqueça de deixar o like, isso é muito importante, para ajudar o nosso canal, e compartilhar com outras pessoas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Deus te abençoe. Para sempre! Para sempre! Para sempre! Legenda Adriana Zanotto